E ainda sobre o mercado de carbono, o governo publicou um decreto que regulamenta o uso aqui no Brasil. No evento, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou o novo decreto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Só com a ciência a gente vai garantir metodologias e critérios mínimos para que esse mercado aconteça e que o mundo reconheça o crédito de carbono brasileiro como um crédito de carbono especial, com alta integridade ambiental, que é o que nós esperamos que ele tenha. No mercado de carbono, países que não conseguem atingir suas metas de redução de gases poluentes podem comprar créditos de outros países. Nós praticamos uma economia sustentável nesse país. Precisamos ampliar e principalmente mostrar para o mundo o que fazemos aqui de forma sustentável e com um viés que gera oportunidades de novos negócios, de bons negócios a nível interno e com possibilidades de exportação. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ressaltou que o país precisa crescer, mas com sustentabilidade. Vamos ter um boom na infraestrutura nesses próximos anos, de forma que a gente possa juntos, então, com o setor privado, prover infraestrutura verde, infraestrutura sustentável para o Brasil. Seja nos modos que emitem menos CO2, como as ferrovias, a hidrovia, a cabotagem, mas também nas rodovias a gente tem, então, materiais sustentáveis nas nossas rodovias, a gente tem, então, traçados mais eficientes, mais racionais.